Salve, salve, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite! Vamos falar de United Canemount e vamos falar bastante de Bayern, que em mim já é, Moses Caicedo, ó, de De Jong, Declan Rice, Moses Caicedo, esse sim! Se aquele velho powerpoint rolar, esse sim tem chance. Continua difícil, mas tem chance. Viu como eu não sou hater do Bayern? Eu só vou tratando cada caso, é um caso. E eu sou inimigo das ilusões. Mas vamos falar de Moses Caicedo no Bayern já já. Mas enfim, ó, vamos lá. Like, se inscreve no canal, dá aquela força, quem quiser fortalecer, já sabe, se torna membro do canal, tem a opção pelo YouTube, seja membro e também tem a opção via Pix, valores aí na descrição. Outra coisa, quer conhecer mais Moses Caicedo? Eu tenho um vídeo aqui exclusivo do Moses Caicedo falando por que ele é tão especial, mas tá aí exclusivo para membros, que é ser membro fortaleça, hein? Vamos lá! Ó, United fez uma proposta oficial pelo Mason Mount, proposta 40 milhões de libras. Proposta RAL, rejeitada pelo Chelsea, não tem plano de aceitar 40 milhões de libras pelo Mount. E United planeja tentar outro Pix aí pelo Mason Mount, outra proposta. Ó, galerinha, se você acompanha meus vídeos, vídeo sim, vídeo também, sabe? Eu critico muito os preços do Chelsea, mas 40 milhões de libras, hein, rapaziada? Beleza, né? Vamos tentar jogar com desespero, mas não com a loucura. Eu sou a favor de você jogar do desespero, porque o mercado funciona assim, mas a loucura também não, né? 40 é muito pouco. Já falei, qualquer valor na região de 50 a 60 milhões de libras pelo Mason Mount é uma boa venda. Agora, acima de 50 milhões de libras, 40 é muito pouco, cara. Muito, muito pouco. Muito pouco. Se o Chelsea falar assim, ó, aceito 50 a 55, vai ter concorrência. Então, cara, agora, esse preço aí de 70 milhões de libras mais bônus, aí esquece, né, irmão? Esse preço aí também é preço de lunático, né? Não rola. Mas 40 é muito pouco. Eu fiz um vídeo sobre isso, né, falando que o United acenou com 40, o Chelsea que 70. Mano, os dois estão errados. Tá aí uma história que os dois estão errados. Então, ó, aquela coisa. Um tá aqui, outro tá aqui. Talvez vão se encontrando. Agora, falar e não se encontrar, eu falei, ó. E o United está, no momento, procurando outras opções para atacante, porque o acordo pelo Harry Kane não tá avançando nada. E o United sente que o Tottenham nunca queria... Pelo amor de Deus. E o United sente que o Tottenham nunca queria vender o Kane para eles. E não tem nenhuma intenção de entrar numa novela de dois meses. Porque é isso, cara. Digamos que o Daniel Levy não leviou. Não leviou. Mesmo assim, vai novelar. E vai novelar pesado. Ramos Hollywood, um dos nomes na lista, né? Eu sempre falei, galerinha, não vamos se iludir. É difícil. O Daniel Levy não vai querer vender ele para rival de Premier League. Agora. Agora. Daqui. Um ano. Aí, aquela coisa. Está o acaso, aí é mais possível. Agora, irmão. É difícil. Eu sempre comentei, cara. É difícil, velho. É difícil, cara. O Kane era muito complicado. Eu falei, nem adianta a galerinha se iludir muito, mano. Nem adianta. É difícil, cara. Você tenta explorar. Você tenta. Você entra em contato. Você testa. Mas tem hora que não dá, mano. Simplesmente não dá. Entendeu? Falar de Bayern. Olha aí que legal, ó. Ó, ó. Antes de falar com a torcida do Bayern, tem aquela coisa, ó. Calma. Respira. Conta de 1 até 10, torcida do Bayern. 1 até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 10, né? Conta, ó. Calma. Que em mim já é. Vamos pedir uma coisa de cada vez. Ó. O Bayern está mirando que em mim já é com potencial substituto para o Lucas Hernandes. Bahia está disponível a dar 10 milhões de euros para o jogador. Ele ganha quanto no Napoli? Só de curiosidade. Devia ter pesquisado isso antes do vídeo, né, Bruno Coelho? Mas vamos lá. Opa. Botei Napoli, Capology, Sofá, Escó. Que beleza. Um que em mim já é ganha hoje... Três. Meu amigo. Triplicou. Mais que triplicou o salário do cara. Mais que triplicou o salário do cara. Entendeu? Então, cara, é uma boa proposta. Mas, aqui ó. Por enquanto, a prioridade do Kim é ir para a Premier League. Com o United, Chelsea e Newcastle interessados. Por enquanto, a prioridade é a Premier League. Aqui quem está falando é o fute mercado, tá? Entendeu? Para os caras não ficarem tiltados comigo. Mas, novamente, cara. A Premier League é a maior vitrine. É a liga mais forte. Aí eu falo isso e os caras ficam tiltados comigo. Outra coisa. 10 milhões de euros é um ótimo salário. Mas, qualquer time grande na Inglaterra oferece isso aí ou até mais. Ou até mais, né? Então, cara. Mas, enfim, ó. Aqui fala também, ó. Que o Kim já é, com certeza, se imagina, né? Indo para o Bayern. Primeiras conversas foram positivas. E até fez uma proposta para o agente dele, né? As discussões vão continuar. Confirmado pelo Fabrício Romano e pelo Plettenberg, ó. Obviamente, próximos passos dependem de quem? Hernandes e Pavard. Calma, ó. Aqui fala, ó. Que o Kelly Hall, que é um cara que eu gosto muito lá da imprensa alemã. Coreano agora realmente é uma alternativa se o Hernandes e o Pavard saem do clube. Aqui fala, ó. Obviamente, ele é um jogador interessante. E outra coisa. 50 milhões de euros é a multa dele. Ele é muito mais viável que o Cavardial. O Cavardial vai custar o dobro disso aí. O problema é que vários clubes da Premier League estão informados no zagueiro coreano, né? Zagueiro coreano. Já já eu falo aqui do Koulibaly. Enfim, meus amigos, obviamente, como fala até aqui o Kettenberg, depende muito das vendas do Lucas Hernandes e do Pavard. O que é que o Bayern tem que fazer agora? Convencer o jogador. Por quê? A multa de 50 milhões de euros só vai valer a partir de quê? De julho. Então, no dia 14 ainda. Então, é trabalhar pra convencer o jogador. Fechar com o jogador. Aí, fechou o jogador. Vendeu o Pavard e o Lucas Hernandes. Ou o Pavard. Acho que basta o Lucas Hernandes. Depositou o Pix lá no Napoli. Levou o jogador. Agora, tem que convencer o jogador. Vencer a concorrência da Premier League. É muito simples, gente. Entendeu? É muito simples. Agora é trabalho do Bayern. Convencer o jogador. Entendeu? Convencer o jogador. Fazer uma proposta. Oferecer um projeto esportivo pra ele. Oferecer as coisas boas de Munique. Agora, depende do Bayern. Só isso, entendeu? Aí, os caras que falam que preferem a Premier League. O problema é os clubes da Premier League chegando junto. Viu como... Entendeu? O cara tá aí formando pra vocês. Mas vocês querem se iludir? A Chacabum desliga é a melhor liga do mundo. Enfim. O que falar do Kimi já é? Joga muito. Joga muito. Mano, ó. De verdade. Um desabafo. Ainda bem que Deus não dá asa a cobra. Porque eu acho que se eu tivesse um poder de dar uma pisa de fio elétrico nos caras que falam assim, que chamam ele de maguaia coreano. Meu amigo, se eu tivesse esse poder assim, ó. Uma pisa de fio elétrico, assim. Poder na minha mente. Eles estavam tudo fud... Eu ia dar uma pisa, várias pisas de fio elétrico. Ele é muito bom, mano. Chamar um cara desse de maguaia coreano é até um crime. Devia mandar prender o cara que fala um negócio desse, entendeu? Prender, prender, prender. Prisão. Criminoso. Entendeu? Ó, o Bayern também discutiu o Koulibaly. É uma boa opção. Mais barata. Só que ele é mais velho. Né? Mais velho. E o Tucho conhece ele bem. Eu ainda acredito muito no futebol do Koulibaly. É um grande zagueiro. Realmente a temporada dele não foi boa no Chelsea. Mas eu acredito muito. É um zagueirão, xerife, liderança, personalidade. Mas realmente não vem na temporada muito boa. Mas eu acho que na Bundesliga ele pode reencontrar seu melhor futebol. Mas eu acho que aqui o Bayern vê muito como plano B ou plano C. O Koulibaly, né? Então vamos ver o que vai ser. Realmente se eles venderem o Lucas Hernandes e o Pavard, eles vão mirar nomes tipo do Kimin Jaé, né? Moses Caicedo, meus amigos. Ó. Ele foi discutindo no Bayern nos últimos dias. Como não tem nenhum acordo com o Chelsea e o Liverpool ainda, o Bayern está monitorando sua situação. Chelsea está insistindo. O Tucho tem outros planos. Não está insistindo por ele no momento. É aqui, Tucho. Aqui você me perde. Entendeu? Ó. O momento da gente comentar esse tweet vai chegar. Mas ó. Kelly Hall. Declan Rice decidiu ficar em Londres. E deve ir para o Arsenal. O Bayern estava pronto de ir para tudo. Ready to go all in. Estava pronto para ir com tudo pelo Declan Rice. Se ele quisesse se movimentar para a Munique. Hã? Ficou claro? Hã? 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 A verdade esteve aparece, my friends. Entendeu? Como foi o caso do Delicate. Viu como cada caso é um caso? Aí eu falo isso, o lunático sou eu Os caras ficam puto comigo Meu amigo, não é eu Eu só sou o porta-voz dos fatos Se você não quer acreditar Se você quer ficar puto comigo Aí eu não posso fazer nada Não posso fazer nada Ó, Bahia e Tucho É... Ainda querem um primeiro volante defensivo No entanto, não tem nenhum plano B Convincente, aí... A conversa A procura Continua, mas é difícil Cara Cara Essa ideia é muito bom, mano É tudo que o Tucho quer, cara Físico Defensor Excelente com a bola no pé E esse sim tem chance Por quê, cara? Existe um acordo de cavalheiros entre o Caicedo e o Brighton Que 70 a 80 milhões de euros Libera ele É um valor que o Bayer paga sorrindo 90 milhões de euros no máximo Ia pagar isso pelo Declan Rice? Até mais, até? Ia pagar 100 pelo Declan Rice? E cara, eu tenho um vídeo aqui exclusivo para membros Vou fazer propaganda Fala 9 minutos Só explicando Por que o Mozes Caicedo é um jogador especial Não se dá Não cai das árvores Não cai do céu Jogadores como o Mozes Caicedo Vou dar um exemplo De como ele é foda Se você colocar o Mozes Caicedo Do lado do Goretzka No meio campo Ele carrega o Goretzka Esse é o tanto que eu acho ele bom Ele carrega o Goretzka Ele é bom O Mozes Caicedo é bom Jovem ainda Muito pronto E com um teto absurdo Cara, o Mozes Caicedo Obviamente, cara No futebol Lesão pode acontecer Talvez ele pire da cabeça Mas se seguir a lógica Se seguir O que está acontecendo Esse maluco vai ser um dos melhores Meocampistas do mundo, mano Do mundo mesmo Esse cara é muito bom O Mozes Caicedo Não é à toa que está O Big 6 sonha com ele lá United, Liverpool Chelsea, Arsenal Entendeu? Se o Cid O Rodri sair Se o Cid olhar para ele Newcastle E o Saldita Estava tudo doido por ele Ele é bom Cara, ele cairia no Bayern Como uma luva Do lado do Kimmich Do lado do Goretzka Do lado do Muziala Do lado do Gravenberg Do lado do... Cara, o meio campo Mozes Caicedo e Lime É muita energia Muita pegada, velho Mozes Caicedo e Lime Marcando alto Novamente Eu tenho um vídeo aqui Exclusivo para membros Tem a opção aí Seja membro E um videozinho Na descrição Explicando Como se tornar A Via Pix Nove minutos Só falando De como ele é especial Entendeu? Como ele é especial Mas eu já falei Pega lá O Tyler Adams Baratinho A máquina mortífera Americana Quem viver Verá Esse cara é bom Esse cara é bom Entendeu? Os caras fizeram lá Um negócio lá do Leeds O único jogador Que os caras queriam Que ficasse Era o Tyler Adams Daí vocês tiram Ele é bom Entendeu? Evoluiu muito nesse ano Pena que machucou Mas ó Se não tivesse machucado O Leeds Não teria caído Porque ele ia carregar Porque quando ele Estava jogando O Leeds Não estava na zona De rebaixamento Tamo junto É nóis Valeu Palau palau Palau